A vida me ama. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está funcionando para o meu bem maior. Somente coisas boas estão fluindo para a minha vida. Está tudo certo. É apenas um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. O ponto de poder está sempre no momento presente. Aqui e agora eu estou criando o meu futuro. Eu estou em processo de mudança. Eu me sinto confortável me olhando no espelho e dizendo o quanto eu me amo. Eu me amo de verdade. É seguro olhar para dentro e me perdoar e liberar o meu passado. Quando eu digo sim para a vida, a vida também diz sim para mim. Eu sou uma pessoa divinamente guiada e protegida em todos os momentos. Aqui e agora eu reivindico meu poder e supero todas as limitações. Eu confio no processo da vida. Eu sempre tenho satisfação por tudo que tenho e tudo que faço. Este planeta é maravilhoso. Este planeta abundante tem tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. A medida em que eu me perdoo, fica mais fácil perdoar as outras pessoas. Eu estou disponível para deixar ir o que não serve. Nas profundezas do meu ser, existe um poço infinito de amor. Eu prospero aonde quer que eu vá. Eu acolho milagres em minha vida. Tudo o que eu preciso saber me é revelado no momento exato. Eu sou uma pessoa amada o tempo inteiro. E eu estou em paz. Meus pensamentos felizes ajudam a criar o meu corpo saudável. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meu dia começa e termina com gratidão. Eu ouço com amor as mensagens do meu corpo. Só coisas boas podem vir para mim. Eu sou uma pessoa bonita. E todo mundo me ama. Todas as pessoas que eu encontrar hoje terão sempre os melhores interesses em sua mente. E farão de tudo para contribuir com a minha felicidade. Eu sempre trabalho com pessoas maravilhosas. Eu adoro o que eu faço. Encher a minha mente com pensamentos agradáveis. É o caminho mais rápido para a saúde, a alegria e o bem-estar. Eu estou saudável. Meu corpo está completo e inteiro. Eu estou em harmonia com o meu corpo. Eu dedico parte do meu tempo a ajudar o próximo. E isso faz bem para a minha saúde. Eu recebo amor aonde quer que eu vá. O bem-estar é o estado natural do meu corpo. Eu sou perfeitamente saudável. Eu estou completamente em sincronia com a vida. Eu agradeço por todo o amor que existe na minha vida. E sei que eu o encontro em todo lugar que eu vá. Eu sei que velhos padrões negativos não me limitam mais. Eu os deixo ir facilmente. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito. Eu confio na minha intuição. Eu estou disponível a ouvir a voz que pulsa de dentro de mim. Me orientando sempre a fazer as melhores escolhas. Eu estou disponível a pedir ajuda quando preciso. Eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita. Eu honro quem eu sou. Eu atraio apenas relacionamentos saudáveis. As pessoas sempre me tratam bem. Eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Eu encho o meu coração com a energia do amor. E eu sei que o amor abre todas as portas. Eu estou em harmonia com a natureza. Eu aceito novas ideias. Hoje, nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode me irritar ou me incomodar. Pois eu escolho estar em paz. Eu estou em segurança no universo. Porque eu sei que toda a vida me ama e me apoia. Eu experimento o amor. Aonde quer que eu vá. Eu estou disponível para mudança. Eu escolho ver claramente o mundo com os olhos do amor. Eu atravesso todas as pontes, todos os obstáculos e desafios com alegria e facilidade. Eu libero todo o drama da minha vida. Amar os outros é fácil. Quando eu me amo e eu me aceito. Eu equilibro minha vida entre trabalho, descanso e lazer. Eu sigo o meu dia. Trabalhando o perdão. Ampliando a coragem. Sentindo gratidão, amor e optando pelos sorrisos e pelo bom humor. Eu estou no comando do agora. Eu ativo o meu próprio poder. Meu corpo aprecia como eu cuido dele. Eu passo o tempo com pessoas positivas. Quanto mais paz eu sinto dentro de mim, mais eu tenho paz para compartilhar com os outros. Hoje é um dia incrível. Eu tenho coragem de viver os meus sonhos. Eu libero todos os pensamentos negativos do passado e todas as preocupações sobre o futuro. Eu perdoo todo o meu passado. Eu perdoo todos os erros percebidos. Eu os libero com amor. Eu decido a partir de hoje apenas falar coisas positivas sobre as pessoas que estão à minha volta. A negatividade não tem lugar na minha vida. Somos todos espíritos eternos, vivendo uma experiência física, nascidos para a alegria, o bem-estar e a prosperidade. Agir como se já tivesse o que eu quero é uma ótima maneira de atrair felicidade para a minha vida. Tudo o que eu imagino e foco a minha atenção se manifesta em minha realidade. A cada dia que passa, a minha vida está ficando cada vez melhor. É seguro para mim me expressar e dizer o que eu sinto e desejo. Eu vivo no paraíso que eu mesmo criei mentalmente. Saúde perfeita é o meu direito divino e eu a reivindico agora. Eu libero todas as críticas. Eu estou em uma jornada de constante mudança. Eu tenho gratidão pelo meu corpo saudável e eu amo a minha vida. O amor flui pelo meu corpo, curando todas as doenças. A minha renda está aumentando constantemente. Eu tenho dinheiro de sobra. A minha cura já está em processo. Sempre há algo novo para aprender. Eu vivo em amor, luz e alegria. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa mais gentil. É seguro para mim liberar todos os traumas da infância e viver a vida com paixão e propósito. Eu mereço tudo de bom. Eu constantemente descubro novas maneiras de melhorar a minha saúde. O amor é tudo o que existe. A minha vida se torna mais fabulosa a cada dia que passa. Hoje eu estou em paz. Amar os outros é fácil quando eu me amo e me aceito. Eu tenho compaixão por todos. Eu confio no universo e que ele pode me ajudar a ver o que há de bom em tudo e em todos. Eu amo os meus familiares do jeito que eles são e eu não preciso mudá-los. Tudo existe suficiente para todos e nós abençoamos e prosperamos uns aos outros. Eu me amo e me aprovo. A vida é boa e sempre será. Todos os meus sonhos e desejos se manifestam em minha realidade física, porque eu mereço. Eu estou no caminho da manifestação de coisas incríveis. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu sou uma pessoa feliz.